Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui pessoal, quebrando a cabeça, ó Por isso que vocês não viram nenhum vídeo aí da viagem, vocês sabem que geralmente eu posto, né, vídeo Tá aqui nossa bagunça, como vocês podem ver, cheguei ontem A Sofia já tá até aqui assistindo os desenhinhos dela, dá um bom dia pessoal aí Então, o que que aconteceu pessoal? Nós chegou ontem, tudo bonitinho Lá na Bahia o meu cartão de memória foi corrompido na câmera Ó o neném ali, ó, e aí neném? E tem bagunça, hein? Já tomou café, né? Nossas bagunças aqui tudo espalhado pessoal, ó Vocês vê que nós chegou ontem mesmo, hoje é 5 Puxei direto aí Cadê os ovos, amor? Já tirou do balde? Nem vou mexer que tá tudo enrolado aqui, tudo ovos, caipira É o que que acontece pessoal, eu fui gravar a chegada lá do meu Da minha sogra, lá no sítio, né, minha sogra tava na feira quando eu cheguei E eu quis gravar o momento, né, do encontro dela com meu cunhado Porque ninguém sabia que meu cunhado ia comigo O meu cunhado é o irmão mais velho, né, é uma pessoa muito querida, velho O cara nota mil mesmo O que que acontece? Eu peguei minha câmera, a GoPro Liguei a GoPro E quando eu fui gravar, ela travou Aí eu corri, peguei o celular, né, comecei a gravar Tá tudo registrado aqui no celular, né, o encontro dela e tal Falei, ah, Dono Bairro, trouxe uma surpresa pra senhora e tal Um chapéu, eu não sei se vai caber na cabeça da senhora e tal Enfim, gravei tudo, né, com o celular Aí quando eu voltei pro carro, que eu peguei a câmera, né, que eu tinha deixado em cima do banco do carro Que eu peguei a câmera, que eu liguei Ela já deu o cartão corrompido Então, nesse cartão aqui, pessoal, que eu tô tentando recuperar ele, ó Com esse programa aqui que eu não conheço Que eu nunca perdi arquivo nenhum É justamente que eu gosto de GoPro por causa disso, né Que é muito difícil acontecer isso Os cartões de memória que eu uso são cartões de memória muito bons Já até mostrei aí pra vocês, ó Aqui tem três cartões, né, tá tudo gravado os cartões É tudo em sequência, vocês podem ver que eu sou um cara bem organizado Esse aqui é o primeiro, que é o que tá ali no pendrive, ó Tá ali no pendrive ali, ó Que é o que tá corrompido Quando eu clico nele, aparece essa mensagem aqui, ó Ele aqui é o unidade D, ó Ele vai falar que eu preciso inserir ainda Mas enfim, aparece que é pra mim formatar ele, né, reformatar ele Enfim, aí eu tô com esse programa Eu já comprei, pessoal, o programa Tô esperando só chegar essa chave aqui, ó Esse código Demora um pouco pra chegar Mas eu tô vendo aqui que tem os vídeos, ó Apareceu que tem uns 90 vídeos Tem aqui o tamanho dos arquivos tudo, ó Um giga Enfim, pessoal Tô torcendo aqui que dê tudo certo, né Tô pedindo a Deus aí que eu consiga estar gravando esses vídeos Enviando esses vídeos pra vocês o quanto antes Quando eu tô viajando eu uso a internet que eu encontro Lá no Nova Senhora eu encontrei a internet Graças a Deus lá já até melhorou nessa questão de internet Mas eu tive esse problema, né, velho De cartão O que que acontece? Eu tenho um aplicativo da GoPro aqui no celular, né Então eu conecto a GoPro no celular e baixo os vídeos do celular E edito ali no Movemaker, né? Movemaker não Ah, KineMaster É a Movemaker já lá do passado, pessoal KineMaster Eu tenho um comprado aqui no celular Então foi por isso que eu não gravei nada pra vocês Não enviei nada Fiquei muito triste Muita gente me cobrando E aí ainda tenho que passar por isso, né, pessoal? Então eu conto com a compreensão de todos Se eu tô aqui jogando duro Se eu conseguir recuperar esses arquivos hoje Eu já começo a enviar os vídeos pra vocês aí, beleza? Enquanto os outros cartões de memória tá tudo gravado Eu tenho os vídeos da roça Eu até pensei de já ir liberando os vídeos da roça E depois ir liberando aí os vídeos da viagem Mas ia ficar aquela coisa chata Que eu gosto de tudo organizado, né? O passo a passo A viagem, chegando Os rolê na roça Depois a volta, enfim Então conta aí com a compreensão de todos, né? Peço desculpa aí E eu tô muito chateado, velho Não vou negar pra vocês Dá até vontade de parar de gravar Porque a gente acaba pegando esse hobby Acaba se dedicando muito E acontece isso E a gente fica chateado, né, pessoal? Mas fazer o quê, né? Quero também mandar um abraço aí pro meu amigo Carlos Meira Que eu não pude passar lá na casa dele na volta Como eu puxei direto, pessoal Essa viagem aqui foi tensa Muita buraqueira na BR-251 Esses vídeos aí, graças a Deus, não perdi nenhum, né? Passei a noite Pensei, tenso, velho Tenso mesmo É isso aí É só o recadinho que eu quero dar pra vocês Chegando bem, né? E tô aqui Vou ficar na penitência aqui Pra ver se eu já consigo Recuperar esses negócios aqui ainda hoje Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau